pra delete você entra no setup dele pronto, entrando no setup você não precisa modificar muitas coisas pra formatar esse computador, ele já está com as configurações padrão aqui tudo certinho o modo USB aqui ó o legacy USB suporte já está habilitado, é importante que ele esteja para aceitar alguns tipos de sistema e aceitar o seu pendrive normalmente é só vir direto para a aba, né, o sessão de boot vi aqui embaixo em boot option priorities que é a prioridade de boot que é aquele que você vai escolher qual será a mídia que iniciará, né eu quero que o que o pendrive aqui ó, o F-SAN disk ele fique como primeira opção de boot então eu vou pegar ele, né, tecla enter e vou substituir ele pela primeira opção que é o é o HD e taxa ali então é só tecla enter aqui no no pendrive e vamos procurar aqui aquele que está como primeira opção aqui ó o HD e taxa aqui então é só tecla enter outra vez ó e tudo certinho aqui pendrive como primeira opção de boot fazendo isso você vê aí no menu ao lado direito o modo como você deve navegar pela BIOS então tem as opções ali de navegação o select é o enter, o F1 e tudo mais e a opção de você salvar as modificações que você fez que neste caso aqui, nessa BIOS é o F4 então é só teclar F4 né tecla enter na opção yes e ele vai estar reiniciando agora com todas as mudanças que você fez até então na BIOS então vamos lá dá início né então aí iniciado né as opções de instalação do Windows 8 nessa opção aqui né chegou aqui nessa parte só você já está tudo certinho aqui você não mexe aqui ó está tudo certinho você vem aqui em avançar instalar agora que tem outra opção reparar computador mas eu não quero reparar eu quero é instalar o o Windows então instalar agora você vai aguardar um pouco o número serial digitado é só clicar em avançar você pode copiar nesse número serial aí dê uma pausa no vídeo anote ele e coloque lá no quando você for formatar seu computador então ó passou né com esse número que eu digitei você vem aqui em aceito os termos né os termos de licença avançar nessas duas opções aqui escolher a opção personalizada né que você está querendo é instalar o Windows você não vai não vai atualizar então vejo aqui que tem duas partições uma delas já tem algumas alguns gigas ocupado então vou deixar essa opção que tem muitos gigas ocupados muito espaço ocupado né que pode ser a partição em que as o dono desse computador tem seus arquivos de mercado essas coisas e eu vi que tem uma partição aqui que está praticamente limpa então é nessa partição aqui que eu vou instalar vem aqui em opções de unidade né pra dar as opções aqui de formatação e tudo mais vou formatar essa unidade pra que ele faça pra que ele limpe ela totalmente feito isso né você já escolheu aqui a unidade que você quer instalar o Windows vem aqui em avançar e aguarda ele completar né todos os passos aqui seguintes etapa final né o computador vai ser reiniciado agora então formatação praticamente concluída aqui é só a personalização né personalização do do Windows pra você escolher a cor que você quer colocar em meio essas coisas então vou colocar uma cor bem como ele pertence a uma mulher vou colocar aqui essa cor rosa mas ela pode modificar depois o nome do computador aqui vou colocar um qualquer aqui nome do computador eu vou usar as configurações expressas aqui eu vou colocar o nome do usuário não vou colocar senha vou deixar ele passar sem senha mesmo e agora ele vai estar concluindo né o processo de formatação bom pessoal esse aí o processo de formatação né como se vê aqui foi um sucesso vocês podem estar notando que a tela pode estar um pouco maior do que o normal porque eu estou formatando aqui com o meu monitor e é necessário que eu ajuste as configurações do monitor ao tamanho da tela como eu não vou estar usando esse computador nesse monitor não vou ajustar deixar para ajustar no monitor do proprietário né mas dá pra ver aqui que ele está formatado perfeitamente tudo certinho como eu disse pra deixar esse Windows bem mais leve do que que ele já está aqui que ele já é um Windows leve como você vê aqui quando você entra no menu ele não é instantâneo é um Windows bem leve você pode deixar ele ainda mais leve do que isso fechar isso aqui vindo aqui em meu computador deixar ele bem mais leve propriedades vem aqui configurações de sistema desempenho e aqui você desabilita algumas funções que são praticamente inúteis né inúteis e ele vai ficar bem mais leve vou desabilitar aqui um bocado de coisa rolar caixas mostrar sombras das janelas miniaturas não quero mostrar retângulo de seleção translúcido desabilitar isso aqui mostrar conteúdo é bom você deixar isso aqui você desabilita isso aqui fica estranho quando você arrasta uma janela uma pasta negócio então é melhor você deixar ele habilitado esmanecer ao deslizar esmanecer ao deslizar de ferramentas esmanecer iconizar o clicar animar janelas você desabilita quase tudo deixa só aqui o mostrar conteúdo da janela ao arrastar vamos ver como fica vamos ver aqui você arrasta uma coisa normal então não modificou muita coisa você abre uma pasta normal você vai tirar alguns efeitos na verdade algumas coisas ó o menu ele é instantânea bem mais rápido do que quando estava antes né e fica um uso mais fácil né mas com desempenho bem melhor de você utilizar tantos programas quanto os tantos programas quanto as outras funcionalidades do computador então é isso aí dessa maneira fica bem mais rápido formatação concluída aqui é só você ativar o Windows ele não está ativado e vai estar pronto para você utilizar e aproveitar todas as funções do Windows 8 Windows 8.1 então é isso aí se esse vídeo lhe foi útil se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixa a sua curtida no vídeo valeu galera até a próxima